O que eu te vou pedir? Estás a ver esse saco? Esse saco são um euro e meio em moedas de dois e de um centimo que eu fui recolhendo ao longo dos tempos e pronto eu estou a maçã de queijo pode ver e vou pagar assim um cacho estúpido né podes contar vais cá e meia hora é que tu queres me ver a contar isto? é melhor é melhor contar do que eu fiz em mim confio em ti sério? tem um euro e cinquenta e cinco tem um euro e cinquenta e cinco como tem dinheiro a mais se quiseres pode contar esposa que lá não é era isso era só isto? não, eu quero queira minha santa faz favor queira 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 Obrigado.